Vamos à nossa hora de esporte. O Brasil saltou de 18 de sexta-feira, quando a gente acabou a edição do Jornal da Cultura, a primeira edição, para 30 medalhas já nesta segunda-feira e manteve o terceiro lugar no quadro de medalhas. Vamos ver. A ginástica rítmica levou ouro por equipes. O time nacional empolgou o público na apresentação deste sábado no Coliseu de Toronto e garantiu a medalha somando 30.233 pontos. Na natação, a Etienne Medeiros levou o primeiro ouro no feminino na história dos Jogos Pan-Americanos na natação, sem metros costas. Ouro também na canoagem. Mato Grossense Ana Sátila Vargas, de 19 anos, conquistou neste domingo a primeira medalha na canoagem feminina brasileira. A façanha foi alcançada na prova de C1 Slalom, disputada em Corredeiras. Na marcha atlética, a Erika de Sena ficou com a medalha de prata na prova de 20 quilômetros. Ela completou a disputa em 1 hora, 30 minutos e 3 segundos, atrás apenas da mexicana Maria Gonçalves, que conquistou o ouro. Iri Stang, no taekwondo, levou o bronze. Ela venceu a canadense Yvette Young por 8 a 6 e deve subir para a terceira colocação no ranking olímpico. Muito bem. Hoje começam as disputas também das finais do vôlei de praia. A dupla brasileira masculina está na final, vai disputar a medalha de ouro e também no feminino tem a disputa da medalha de bronze. E ontem o Brasil acabou perdendo para a dupla argentina, a Lili e a Karol.